A maioria dos comerciantes paranaenses acredita no aumento de 8% nas vendas relativas ao Dia dos Pais neste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. A pedido da FACIAP, foram ouvidos 500 consumidores e 500 comerciantes nas regiões de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão e Pato Branco. A pesquisa aponta que, de maneira geral, os comerciantes do Paraná estão otimistas com as vendas para o Dia dos Pais neste ano. Indicam que elas deverão ser superiores em 8% a mais que o mesmo período do ano passado. Aqui em Pato Branco e Francisco Beltrão, a pesquisa também indicou que os comerciantes estão otimistas. Em Pato Branco, por exemplo, alguns gerentes de áreas especializadas do comércio acreditam que as vendas serão ainda maiores. A pesquisa indicou que os consumidores pretendem gastar na compra do presente do Dia dos Pais o mesmo valor que o ano passado, algo em torno de R$ 170. A pesquisa aponta também que o número de consumidores paranaenses que pretendem comprar presente em lojas físicas apresentou um crescimento significativo. Em Pato Branco, os profissionais de vendas estão ainda mais otimistas. A expectativa para este ano é uma das melhores, porque os termômetros vêm sinalizando um crescimento de 20%. Então a expectativa é muito grande. E ao contrário do ano passado, nós temos um, falando comercialmente, duas semanas de trabalho. Então até o Dia dos Pais, a expectativa com o ano adversário é a gente crescer esses 20%. A economia está querendo dar aquela volta e a gente está bem otimista, com bastante ofertas, bastante promoções, principalmente o prazo, as pessoas estão optando pelo crediário. Isso eu acredito que vai ajudar muito o pessoal de casa a presentear nesse Dia dos Pais.